Olá pessoal, meu nome é Thiago Luiz Schedler, sou um dos diretores do grupo Banzeiro de Manaus. Estamos no mercado desde 2009. Temos lá quatro operações de diferentes marcas, Banzeiro, Caboquinho, DeFiore e Moquem do Banzeiro. Utilizamos o sistema de Tecnisa desde 2014 e estamos muito satisfeitos com o resultado do sistema. Um sistema integrado facilita e eu recomendo.